Não cansamos por entender que a gente só conquista quando luta, quando vai atrás. Porque ninguém grita quando o calo não é tocado, quando não dói. E está doendo. Está doendo nossos alunos, nossos pais dos filhos dos alunos e todos os profissionais da educação. Está doendo os curadores de Imbupe, que estão vendo as escolas fechadas por conta da greve. A culpa é dos professores? Não. A culpa são dos gestores. A culpa são dos gestores. Por uma administração com muita dificuldade. Uma administração muito desastrosa. Hoje, senhor prefeito, senhores secretários, estamos aqui à frente. Seria interessante uma visita na janela. Quem está acompanhando hoje essa categoria são os pais e os alunos. É a comunidade do Boteio, do Camamu, da Tatera, da Vajinha, da Lagoa, da Baixa Grande, do Campo Grande, Fonte da UNA, da Cajá. Os pais daqui na rua, quem está aqui na rua hoje, são os pais dos nossos alunos. Que estão cansados de ver seus filhos em casa, por falta da aula. Mas eles têm consciência que o que levou a isso foi a falta da marida, foi a falta do material didático, foi a falta do transporte que não pegou seus filhos em vários dias do ano de 2015 e nos dias do ano de 2016. Hoje, quem está na rua reclamando e pedindo a organização e que volte a normalidade das alas são os pais dos alunos. São os alunos. Mas o que é o nosso dinheiro, que brigamos por ele também, é o serviço público que não está sendo bem afetado. Estamos cansados de estar nas escolas, escolhemos alunos e eles não chegam. Isso é um fato. Muito bem, senhor. A comunidade do Pá Ferro também. Quem eu esqueci, pode vir aqui e falar. O Pá Ferro, né? Hoje, o testemunho que está sendo falado aqui é dos pais. São dos pais. E vejam, senhores pais, antes de eu passar para vocês darem o testemunho, saibam de uma situação. Temos notícia que o nosso salário, que ainda não foi pago, vai ser cortado no dia das nossas paralisações. Uma vez que falamos ao senhor gestor que vamos repartir esses dias de aula para cumprir os 200 dias antigos que o aluno tem direito. Senhores pais, se a Prefeitura cortar os nossos salários, nós não temos mais a obrigação de repor. Isso é uma irresponsabilidade para com os alunos. Para que os alunos vão cortar nove dias aos sete do nosso salário. Esses dias só se repõe, se a categoria quiser, porque já foi disputado. Mas será? Esse é o voto. Eu espero que seja uma informação falsa, mentirosa. Porque eu acredito que o prefeito tem consciência e respeita os nossos alunos. Não vai fazer isso. E como é o prefeito de um partido, de PT, onde começou todas as mobilizações e a defesa dos seus direitos em mobilizações, foi esse o partido que começou tudo isso. Nos ensinando a luta pelos nossos direitos. É o partido que a gente entende, é o prefeito que a gente entende que vai respeitar o aluno e não vai fazer esse desconto. Porque se descontar, senhores pais, senhores pais, eles estão dizendo que não é para a gente repor aula para o seu filho. Então, eu peço que já que atrasou o nosso salário, repensem na hora de fazer esse desconto. Repensem. Vamos começar os testemunhos dos pais. Outro detalhe. Na paralisação nacional de dois dias, a prefeitura aderiu, a secretaria de educação aderiu. Vai estar falta também a esses gestores? Não se enganem, senhor gestor. De bobo, essa categoria não tem nada. Pois é. Não, ontem, há uma professora que não aderiu à greve, veja vocês a situação. Não está indo a quantidade de aluno para a escola, mas a professora disse que ia aderir hoje ao movimento nacional. A APLB não mandou nenhum comunicado de adesão, porque já estamos em greve. Então, nos nossos pais e sindicais de Brasília, a gente não fez essa adesão. Mas a professora não está cumprindo com as quatro horas diárias que ela tem que estar lá com esse aluno. E ainda por cima, despachou, dizendo que vai corrigir prova quarta, quinta e sexta. Está tendo aula normal nessa escola? É a professora que é do Escolho, é do Santos Dias. Mandou um comunicado aos alunos e a gente viu isso também. Recebemos, recebemos essa informação. Se não for verdade, ótimo, volta hoje os alunos para lá para estudar normal. Mas está soltando dez horas. Isso é regularidade? Não. Não é regularidade. Se ela não está indo todos os alunos, ela vai ter que repor todos os outros dias, como nós também. Eu quero que vocês estão saindo de fevereiro. Eu gostaria de passar para o pai, que quer fazer o testemunho. Como é o nome do senhor? Marinaldo Ribeiro Lins, é morador do Pau-Ferro. É representante da comunidade? É a neta, é representante da comunidade. Através da situação de transporte e da região lá, passando dificuldade de peixe, de merenda, de tudo na comunidade lá. A gente, o seu pai, o seu avô, eu vejo lá meus vizinhos lá reclamando todo dia com a comunidade de peixe que a gente está passando na nossa região. Aí, a gente sente, a gente somos nascidos e criados na região. Mesmo minha netinha, eu estou aqui na cidade, mas eu vi os filhos dos vizinhos lá passando situação de peixe, de transporte, de mau atendimento. Aí, fica complicado para a nossa região. Nós merecemos ter boas em educação, em respeito. Nós temos nosso carinho. Meu pai lá com 96 anos, 95 anos, é um padrão de padre na região. A gente se sente magoado. E a felicidade, a gente quer ver uma felicidade para mim, para meus vizinhos, para a família da nossa região. Valeu, obrigado aí minha querida. Felicidade. Obrigada, pai. Gostaria de convidar a Maria Rezenildes do Botelho. Cadê ela? Aqui, 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 aqui. Bom dia, senhor prefeito. Bota a cara um só. Seja homem, aparelhe-se para a gente nos ver. Se defenda, pelo menos, na frente da gente. Largue de ser covarde, desumano. São crianças que estão nas ruas, senhor prefeito. Seus filhos estão estudando. Os filhos da secretária estão estudando em escolas particulares em Alagoinhas. E por que nossas crianças têm que ficar em casa? Sem o estudo. Sem o direito de 200 horas letivas por ano. Por quê? 200 dias. 800 horas por ano, senhor prefeito. O senhor só sabe botar a cara na rua quando é para pedir o voto? Só nessa hora? Apareça. Eu hoje aqui estou vindo botelho a pé com a minha filha de seis anos. Que a gente tem que dar um basta nisso. Isso que seja resolvido hoje. Porque se não faz os professores. A gente tem que tomar atitude. Se não resolver, se nossos filhos não vão para a escola, se os professores não trabalham, a gente fecha isso aqui também. A gente tem que invadir. Entendeu? Não é assim que quer? É para ficar a população de braço cruzado, gente? Não. Temos que tomar atitude, pulso firme. Porque se ele não é homem para assumir a responsabilidade dele, se ele é o prefeito, ele tem que assumir a responsabilidade. Mas eu sou a mulher, senhor prefeito, de assumir o que eu estou lhe dizendo aqui agora. Apareça, covarde! Isabel da Boa Sorte. Gente, essa comunidade da Boa Sorte e a FUT da UNA, no início do ano, começou o ano letivo dia 9 de março. 25 alunos, mais de 25 alunos ficaram sem assistência do transporte. Eu recebi essa informação, passei para a empresa e os alunos passaram quase oito dias ou mais para poder começar a frequentar a escola. A FUT da UNA, nem isso. Desde 2013, que não manda um carro para levar os filhos, os alunos, até essa escola. Os alunos de cinco anos andam de três a cinco quilômetros cortando fazendas para chegar até a escola, porque foi suspensa essa linha na comunidade. Nessa gestão, nunca botaram. Eu vou passar para a mãe Isabel, que ela vai falar melhor sobre isso. Senhor perfeito, nós queremos 200 dialetivos. É que é um direito dos nossos filhos. Nossos filhos estão obrigados a estar em casa trabalhando na roça e os professores em breve. O que é que o senhor diz sobre isso? O que é que o senhor vai fazer sobre isso? A mãe Conceição do Boqueirão da Lagoa também próximo. Bom dia, gente, mais uma vez. O prefeito se encontra? A gente nem sabe, né? Porque ele não tem coragem de sair e mostrar a sua cara. A gente está pedindo o prefeito, como mães, que regularize a situação dos professores, dos nossos alunos. Nosos alunos estão sem transporte. Se tem ônibus, tem, mas não tem condução, não tem gasolina, o carro não roda com água. Meu filho, eu levo, eu não tenho cálculo de distância, mas vou de bicicleta. Eu saio de casa às sete horas da manhã, sete e meia, para deixar ele na escola. Quando eu chego lá, a professora fala, hoje é dez horas, porque não tem água para a família, não tem água para a limpeza, não tem merenda escolar, sou obrigada a voltar, como dona de casa, malmente fazer alguma coisa, voltar a pegar meu filho de bicicleta. Eu não culpo o motorista, porque ele não tem como ir e colocar água no tanque dele para levar as crianças. Somos obrigada a procurar nossos meios. Merendas escolares, resolve, prefeito, por favor. Nós não temos merenda, a grave começou, vão encher as escolas de merenda, o que? Verdura que estraga? Merenda passa validade. Fora as limpezas, lá no colégio que meu filho estuda, está cheio de merda, de passarinhos, onde pode provocar uma infecção respiratória nos meninos, o meu mesmo tem problema de cansaço, ele não pode ter contato com essas coisas. os meninos, os meninos, onde eu moro, vão para o ponto que estudam na Lagoa, chegam lá, não tem transporte, volta, os pais vão trabalhar, achando que seus filhos estão nas escolas, e chegam em casa, estão tudo lá, sem fazer nada, indo para a roça, trabalhar. E dizem ainda, o conselho tutelar, que a criança tem que estar nas escolas, e não nas praças, não nas ruas, não trabalhando. E os meninos estão trabalhando, porque não tem escolas. quer dizer, estrutura, o prédio existe, mas condições de ensino, negativo. Seria bom, se o senhor pudesse vir, dar o seu comparecer. Temos aqui, não somos cachorros, somos todos humanos, somos pais de famílias, professores, alunos, pais que não deixaram de estar em casa para estar aqui, e o senhor nem vem dar o parecer a gente. Nós vamos voltar, seja amanhã ou depois, nós vamos voltar. Bom, gente, vejam vocês, hoje de manhã recebemos o comando de greve, nossos profissionais em educação se dividiram em 12 comandos de greve. Esse comando de greve visitou todas as localidades da zona rural para conversar com os pais e dar atenção sobre o porquê da greve. Esse porquê da greve, vocês acabaram de ouvir, esses pais também sofrem do mesmo problema. Por que é exatamente isso? Tivemos reunião sexta-feira passada com o senhor Mota e com os motoristas, aonde foi esclarecido a eles a importância de manter uma regularidade no transporte. Essa promessa já foi firmada. Já foi firmado também o pagamento dos motoristas que estavam em atraso. Tudo isso devido ao nosso movimento que a gestão, o prefeito e a senhora secretária estão tentando regularizar os serviços votaram no dia 28, no dia do início da greve e chamam as escolas com merenda sabendo que a categoria iria aderir e entrar em greve no outro dia na sexta-feira. Isso é uma prova de deixar a merenda na escola à toa, uma bandeira de forçar e de burlar e de desqualificar a greve dizendo depois chegou aqui e disse não tinha merenda na escola mas lá chegou a merenda agora no início da greve só porque mandou a greve ou começou a greve mandou pimentão tomate esse tipo de merenda nunca foi acompanhado com as letras nunca quem repõe esse tipo de merenda são os pais os professores que levam para fazer uma complementação se quiser temperar uma sopa então senhores isso é um engano isso é um engano as maridas estão nas escolas sendo estragadas por conta do professor que está em greve não sendo estragadas por conta de uma irresponsabilidade que botou para acabar com a greve sabendo sabendo que iria estragar lá sabendo que iria ter a greve mas não sabemos não porque o problema está grande não estamos conseguindo dar aula por conta disso que o homem falou veja a situação os pais mandam seus filhos para a escola vão para as roças trabalhar quando chega o meio-dia encontram os alunos em casa dizendo que não teve aula porque por falta da merenda só teve até 10 horas por falta da água da comunidade só teve até 10 horas a gente viu aí a publicação no Face na localidade do Camamu e no Monte Alegre 32 dias sem água a bomba a peça da bomba chegou agora esses moradores ficaram 32 dias como? indo buscar água Deus sabe onde o carro piba da prefeitura sendo enviado uma vez ou outra cerveja a água é um elemento necessário indispensável a vida a vida humana e aos seres vivos então gente o comando de greve está fazendo mais do que explicar a nossa greve o comando de pais está fazendo o comando de professores e já está fazendo o seu papel dando aula dentro das casas dos pais aula de cidadania aula de organização ensinando a todos a saber reivindicar os seus direitos seja para esse prefeito ou para qualquer outro que entre não vamos permitir mais esses desrespeitos essa falta desse serviço público que todos precisam se tem todo mundo a maioria da população não tem dinheiro para botar seus filhos nas escolas particulares saibam muitos professores aqui tem mais qualificação do que os professores das escolas particulares tem professores aqui que ensinam nas duas instituições a pública e a particular mas na pública não conseguimos desenvolver o nosso trabalho devido a debilidade dentro das escolas se a gente quer fazer um joguinho uma prova diferente que dá três, quatro páginas não podemos porque não tem total ofício e se a gente quer fazer a gente compra do próprio bolso para dar uma hora diferente começou o ano leitivo para vocês terem ideia nem por outro para escrever no quadro tinha para dar aos professores então gente a situação é triste é muito triste mas triste ainda é ver uma população necessitando de tantos serviços públicos não só na educação como saúde infraestrutura somos testemunhos toda a população de um município carente de um município totalmente estacionado sem progresso então hoje só foi reafirmando o nosso movimento grevista continua encaminhei a esta casa a prefeitura um ofício pedindo uma audiência de negociação dessa greve o nosso intuito é que ela cabe que seja negociado a prefeitura não fechou as portas para a pele do não estamos ainda abertos sim para negociação mas que conclua os serviços que negocie e seja firme naquilo que promete em negociação não pagaram no mês de março o transporte de alguns professores garantindo que iam fazer uma folha suplementar e não cumpriram não cumpriram tiraram o que conhece de professores de 5 ou 10 anos trabalhados não pagaram desde janeiro o aumento que tivemos no salário do professor isso começou o dia 9 de março as escolas precárias sem carteiras teve professores que receberam seus alunos e não tinha carteiras dentro das salas foi tirado foto e publicado sim com 8 dias depois começaram a vir as carteiras não tinha piloto sai a diretora correndo consegue um ou dois no saquinho não tinha nem água a diretora comprou dois galões para não mandar os alunos para casa no primeiro dia de aula porque não tinha água compraram dois galões de 5 litros e aguentaram os alunos até 10 horas e não dava para casa veja a situação da invitação que a gestão está dizendo que é de qualidade é um faz de conta é um faz de conta mais do que palavras a realidade está aí nua e crua e dura aonde as pessoas meninos favorecidas é quem mais sofre não vamos permitir isso então senhor prefeito vamos aguardar o nosso pagamento nosso movimento de greve está firme e forte encaminhamos a câmera a última denúncia vamos investigar vamos agir com todos os direitos que temos legais temos comprovações temos paz essa realidade maior do que qualquer papel que eu tenho os alunos que sabem quantas vezes foram mandados para casa os pais também sabem então vamos em frente a gente espera realmente que se respeite esse país essa cidade democrática gostaria de agradecer a polícia militar que sempre nos apoia e nos acompanha obrigado obrigado